Salve assombrados, aqui Patrícia dos Anjos Rebeldes para mais um vídeo de análise para você. Hoje Detectorismo Sobrenatural, a equipe do Mário visitando uma casa às margens da BR Paulo Virgílio entre Cunha e Guaratinguetá. Vamos ver o que eles acham por lá então. Aqui logo no início já tem uma energia que vem receber eles. Aqui gente não sei o que que foi que aconteceu, se é luz natural, luz da lanterna ou o que, mas ficou assim essa foto tá. E ali na porta tem uma coisa parece um vulto, o que vocês acham? Aqui é o casarão aí gente, tá muito show, casarão muito top. Salve rapaziada, desde já vou pedir para vocês aquele like, a inscrição no canal e hoje também que a equipe pronta aí de novo, completa, Elcio que volta aí nas investigações. Então o Mário nos explica que essa casa é uma casa centenária, que ela funcionou lá nos anos de 1930 mais ou menos. Ela era a caminho das coisas ligadas à Revolução de 32 e fica às margens da rodovia Paulo Virgílio que é entre Cunha e Guaratinguetá em São Paulo. Então eles começam a expedição aqui ó, nesse pedacinho aqui já tem algumas energias que aparecem, presta bem atenção, agora já mostro para vocês. Aqui ó, já sai uma energia do chão ali ó, clareou e subiu, ó, clareou e subiu e sumiu. Eles continuam por ali, aparece outra ali por perto, por cima agora olha, descolou do Mário e foi embora. Aí eu quero mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, ainda está na câmera lenta, porque eu quero mostrar no cantinho direito da tela, vocês vão ver uma coisa bem estranha que vai aparecer ali ó. O que que é aquela coisa esbranquiçada ali, parece uma fumaça, será que era alguma coisa do local ou será que era sobrenatural? Dentro da casa ó, piscam um orbe bem nessa direção aqui ó, bem dentro do circo. Eles vão explorando o local e fica cada vez mais macabra a coisa. Olha só o que passou lá atrás, dá uma olhada. Aquilo ali é um espectro, olha no detalhe, pum, sumiu. E aqui perto do Elcio também aparece alguma coisa estranha, olha só, pum, passou bem pertinho da mão dele. Olha, de novo, isto. Agora aqui, gente, tem um quartinho fechado ali, e eles são meio cabreiros de abrir aquele quarto, mas quando eles abrem, a primeira coisa que entra no quarto é uma energia, olha só. Você viu? Olha no detalhe. Sinistro. Aqui tem algumas coisas que saem voando, aqui uns orbes, alguma coisa, que o Mário fica na dúvida se é da lanterna ou não. Mas ou é poeira ou é orbes mesmo. Ali piscam bem grandão em cima ali na porta. Olha só, tem movimentação ali, só que como a casa é muito antiga, pode ter muita poeira, também pode ser um pouquinho de poeira. Olha como aparece coisa aí, movimentação. Olha, Mário, sinto te dizer, mas não é reflexo da lanterna, nem da câmera. Isso aí é ou é poeira ou é orbes. Agora, presta atenção nessa cena. Você viu? Então, eu mostro para você. O Elcio, olha, passa uma coisa pertinho dele ali, na mão dele. Depois, aquela coisa passa nesse canto onde está o círculo. Passa outra coisa no ombro dele para cá, olha, pertinho do ombro dele. E ele sente alguma coisa, gente, porque olha, ele olha bem na direção que passou aquela coisa. Mas ele sentiu alguma coisa, olha, e continua passando. Passa na toca dele, passa pelo lado. Agora ele baixa um pouquinho a cabeça, passa aqui, olha. Fum, outro orbes. Incrível, ele sentiu na hora o que passou por ele. Ficou até desconfiado que fosse algum bicho, talvez que tivesse perdido alguma coisa ali. Olha no detalhe agora. Ali, olha, bem no colete dele. Passa umas energias muito perto dele e ele percebe, olha. Ele olha na hora, ele olha para trás, parece, ele olha para baixo. Parece que ele perdeu alguma coisa, assim. Passa um outro orbes ali na toca dele também. Olha, cheio de energias nesse local. Mas o detalhe é que, pelo Espírito Box, as energias eram tudo de boa. Eram tudo gente que não estava afim de agressão nem nada. Tinha muita energia, muita presença, mas nada agressivo. Todos de boa. Foram bem educados com os meninos, não mandaram eles saírem. Foram bem recebidos até pelos espíritos que estavam ali, pelas energias, pelas forças que estavam ali, né? Aqui também brilha uma coisa bem em cima do ombro dele. Olha só que legal. Aqui ele está concentrado no K2 e escuta alguma coisa lá fora. Olha para você ver. De repente eu escuto alguma coisa lá na rua e olha rápido. Ó. E aí nesse mesmo instante pisca uma coisa aqui, ó. Puf, piscou bem no cantinho ali, viu? Puf, piscou bem no cantinho ali, viu? Aqui, ó. Pisca uma coisa rosa ali, interessante, né? Aí eles ligam a caneta laser e começam a passar coisas. Para lá e para cá, para lá e para cá. Vai ter um monte de orbes passando aí. Você presta bastante atenção que você vai ver também. Não precisa nem eu marcar. Vamos ver algumas coisas aqui no detalhe. Aqui o bacana é que bem na hora que o Spirit Box, assim, você viu, Mário? Ó, Mário, você viu? Passam orbes. Aí ele não viu, né? Passa de novo. Olha só. Impressionante. Agora aqui, continua acontecendo, né? Caneta laser, passa alguns olhos para cá, outros olhos para lá. Aí aqui, ó. Aparece bem no canto lá, vai piscar, ó. Puf, uma energia bem forte por ali. E aí fala no Élcio. Élcio sabe. O que é que o Élcio sabe? Será que ele sabe alguma coisa da história dessa casa? Ó, piscou de novo lá no canto. E aqui, ó, passa um orbes grandão aqui no meio, ó. Aí aqui, passa um orbes aqui e depois ele, ó, vai lá para cima, passa ali, ó. Um detalhe grandão, umas energias bem grandes que tem aí, né? Interessante essa casa. Então, essa é a nossa análise de hoje. Obrigado por ter visto até aqui. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e dar aquele like para dar aquela força para o canal. O link do vídeo original está na descrição. Fui! E aí Tchau.